Então, todos bem-vindos a mais uma leitura dublada de One Piece, dessa vez do capítulo 1125. E se você tá vendo isso em formato vídeo gravado, saiba que foi gravado a partir de uma live que é exclusiva pros nossos apoiadores. Gente, papo sério. Sem essa galera, meu trabalho teria parado já. Eu teria me aposentado, olha só. Então, pra garantir a continuidade, vem ser um apoiador, tá bom? Vamos encontrar Laugh Tale junto. É no mínimo 5 por mês. Você tem acesso a todas as lives. A análise de One Piece completa, tá bom? Se você viu o vídeo no formato Drops, saiba que só tem 5, 7 minutos de análise, tá certo? E a completa tem uns 40 minutos. Mas, bom, vamos lá. A galera... Contextos, contextos. A galera no Telegram tava empolvorosa com esse capítulo. Preciso ver a leitura, preciso ver a leitura. Meu Deus, vai ser o grande evento da internet no domingo. Então, vamos lá, hein? Ó, expectativas foram criadas, além de uma pressão também que eu tenho que me sair bem aqui na leitura, né? Mas expectativas foram criadas. Se eu não gostar desse capítulo, vocês estão lascados na minha mão, tá bom? Tamo pela Manga Plus. É onde você pode ler em português brasileiro, ó. Vocês podem ver aqui ao lado do QR Code. Falar em QR Code, mandem um apoio avulso através desse QR Code que ajuda muito. Muita gente fica feliz. E aí, ó, português brasileiro, os três últimos capítulos, tá bom? Se eu não me engano, no plano de assinatura você pode ler o resto. Mas não sei se tá em português, enfim. Então vão... Opa, nem mostrou ali o desenho, né? Carai, capítulo 1125, qual é a definição de morte? Pô, foi um papo do 1124 ou 1123, que Shaka até perguntou o que é que é a morte, né? Nesse caso. Que a gente até vem comentando que o Vegapunk, ele não teve uma morte cerebral, né? Ele tá em coma. O cérebro dele tá em... como é o nome do lugarzinho? Punk Records, né? Qual é a definição de morte? O Hyrule Luke mesmo sabe que uma pessoa só morre quando é esquecida. Então vamos lá, ó. Ó o Minatomo. Pô, a gente tava falando do Minatomo esses dias lá nos Reels. Eu acho que eu falei no Minatomo. Peregrinação de Yamato, volume 13. O castelo de Odém em plena reconstrução. E o sumiço do mestre carpinteiro, Minatomo. Vai ter uma bronquinha pra resolver, né? Capaz dele ter sido raptado por alguém, ó. Não teve na capa anterior, número 12, não teve um sequestrador. Tentou sequestrar uma mulher, né? Então, e aí, velho? O Minatomo. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Eita, ó. Serafins, vão para os navios após recarregarem. Já as Sibis Tuepons e os pacifistas Mark III. Robilute-san e Kaku-san. Onde está a Estusis-san? Eu a matei. Caralho. Não, gente. Quê? Não, sem corpo, eu não vou acreditar nessa não, hein? Acho que ele está dizendo isso para o governo, mas ele já está com a primeira... Vamos desobedecer regras aqui pelo bem da minha amiga. Não é confia no Robilute, mas confia nessa minha teoria de que próprios agentes, próprias pessoas do governo e da marinha vão se voltar contra o governo para proteger os seus queridos. As suas panelinhas. E é uma galera querendo proteger daqui, outra daqui, outra lá, que vai fazendo a massa contra o governo, né? Por mais que os interesses sejam diferentes. Olha aí, ó. O que precisávamos, nós já conseguimos. York, Punk Records e a Power Plant. Com tudo isso, podemos obter a Mother Flame, a chama que nunca se extingue. Isso será o suficiente por enquanto. No entanto... Mil perdoens. Mesmo com nove de nós vice-almirantes respondendo ao Booster Cole... Falamos em capturar o bando do Chapéu de Palha e Jelly Bonnie. Eita. Vamos seguir para a Elbeth, como planejado. Abandonem a ideia de Elbeth. Já que estamos falando de falhas, a transmissão do Vegapunk foi a maior falha de todas. Nunca imaginaríamos que algo assim fosse acontecer. Da hora. Não só não conseguimos parar a transmissão, como ele também conseguiu ajudar na fuga dos piratas. Através daquele gigante de ferro. Que irônico. Cerca de duzentos anos atrás, ó. Mas são Saturn, recebemos uma ordem de descarte. Se forem descobertos... Ah não, isso já é o Saturn, né? Se forem descobertos, eu encontrarei uma forma de encobridos. Então continuem com a pesquisa. Que? Aquilo é o futuro. Provavelmente também será útil para os militares algum dia. Oxe, doido. Esses cientistas aí parecem o Eggman, né? O robô de Nick de Sonic. Muito obrigado. Também estamos muito interessados nele. Ele passou duzentos anos sem se mover. Mas acabou se movendo para proteger o Luffy do chapéu de palha. Como um marinheiro servindo sob o comando de São Saturno e do governo, eu gostaria de perguntar uma coisa, já que chamou de falha. Então isso significa que o que o Vegapunk disse é verdade? Caralho. Vice-almirante do Omerman! Chame a equipe médica, vice-almirante! Meu irmão, o cara só perguntou. E você vê, o cara apagou um vice-almirante rápido, né? Caralho, dentro do laboratório. O que que tá acontecendo? Nuvens e ilhas, isso não é nada bom. As nuvens e ilhas não param de crescer. Como o futuro? Tá fora de controle. Aquele é o Edson, mas ele não morreu na Fabio Face? Olha só, parece que fui descoberto. Ah não, velho, eu ainda tava vivo. Tá vivo, né? Caralho, ele tá levando o Punk Records pra longe. Droga, me pegou desprevenida. Ele levou o Punk Records. Pô, eu nem tinha lido esse balão e visualmente já ficou claro, né? Com o contexto que o Kumofuto tava fora de controle. Que da hora. Terra Sagrada de Margeóis. Meu Deus do céu. Ah, como assim? O que o Vegapunk disse é verdade? Onde está caindo? Como vai se responsabilizar pelo incidente de coma? Mesmo o seu mundo acabar se submersindo, não é problema na Terra Sagrada. Não tem comida suficiente. Ei, chefe, eu pedi bife, esqueceu? Mil perdões, mas o nosso estoque de alimentos está quase acabando. Por que me chevia o peixe? Nunca fui tão humilhado assim antes. Caralho. Estamos com sério problema de falta de alimentos. Por exemplo, ontem eu tive que pular uma refeição e um lanchinho da tarde. Quê? Estamos comendo igual prisioneiros. Esquece de comida? Vamos morrer de fome. A pessoa responsável, por isso deve ser morta. Devemos penalizar e disciplinar os plebeus. Por negligência e por má administração. Mari Geoise, salão da autoridade. Cafitada, velho. O que você quer, Garlin? Agora há pouco, recebi uma ordem. De quem e qual é a ordem? A forma como você fala é estranha, Garlin. Seja mais respeitoso. De agora em diante, a Vegapunk York será minha subordinada direta. E eu assumirei o cargo de Deus da guerra, da ciência e da defesa. Isso quer dizer que... O mundo vai ficar turbulento e mais caótico do que nunca. Vamos trabalhar juntos para tornar o mundo um lugar melhor. Meus companheiros santos. E o quê, meu irmão? Botou banca nos quatro? E o Saturni que ainda está vivo? Gorosei, Sunfigurland e Garlin. Deus da guerra, da ciência. Como assim, pô? Eles têm... Caralho. A gente, depois de ver todo o poder deles, eles têm medo do poder do Garlin? Mas ele envelhece, né? Ao que me consta... É, no flashback do Kuma ele estava... É... Novinho, né? Com a aparência do Shanks e tudo. Meu amigo... Minha cabeça explodiu. Isso eu não estava esperando, mas nem a pau, véi. Ilha do futuro, Aguered. São Saturni! Puta! O que está acontecendo com o São Saturni? Equipe médica, venha logo! São Saturni! O que está acontecendo? Isso não é nada bom. Algo está acontecendo com uma das maiores autoridades do mundo. Qual o problema? Está doente? Precisa de alguma coisa, São Saturni? Não pode ser! Mas o quê? Im-sama! Saturni, por que você deixou o Joy Boy fugir? Tem a piedade, eu não sabia que ele tinha tanto poder! Ah! Caralho! Cássio! Caralho! Puta! E é o vínculo com o In, né? Porra, velho! O Garlin! É um Gorosei, bicho! Puta, mano! E aí? Transferiu o poder de aranha para o Garlin? Como é o esquema? Vai perder um poder desse? Tem que garantir o fruto! Se for fruto, né? Não conseguimos pegar o Lab Phase. Ah, droga! York conseguiu nos parar! Mas as ondas psíquicas ainda chegarão ao destino. York também consegue acessar esse lugar. Eu sei, mas é melhor do que levar na forma física, né? Até que a humanidade possa utilizar totalmente o cérebro do gênio. Nós vamos cuidar dele. Vai levar 500 anos. Você fez uma nuvem-ílio do tipo flutuante? Claro que sim! E o mundo acha que o Vegapunk morreu, hein? Então não podemos ficar vagando livremente pelo mundo. Mas não podemos mais criar nenhuma invenção, já que não temos dinheiro nem materiais. É pra isso que servem os amigos. Kleck. Ush! O que acharam? Você tá muito estranho! Você admirava o meu físico, hein? Claro que não! Que o corpo é o do Chaka! Que doideira! Jogue fora as partes de York. Ah não, é a Atlas, né? Dizendo... Jogue fora as partes de York! Pois é, isso deixa uma má impressão. Alô, Eteria! Aqui é o Vegapunk! Que da hora os nós! O que é que você quer? Era pra você estar morto! Reino de Camabaca! Caramba! Só pode ser os nós ali! Ah não! O que vai acontecer? Vamos morrer! Eu não quero morrer! Eu vou viver! Eu sei nadar! Resumindo, ninguém sabia o certo! Houve uma grande guerra durante o século perdido. E foram as armas ancestrais usadas naquela época que afundaram o mundo 200 metros no mar. E agora em diante, quem obtiver o One Piece e virar o rei dos piratas vai ganhar esse poder novamente. Não podemos só ficar esperando que isso aconteça. O mundo vai submergir? É por isso que os Tenryubitos vivem na Red Line, o lugar mais alto do mundo. Tequila Wolf! Vodka Wolf! Werewolf! Burbon Wolf! É por isso que usam escravos para construir estruturas gigantescas há mais de 700 anos! Sim, agora tudo está começando a fazer sentido! Falou exatamente o que eu ia dizer! Ah não! Vegapunk, aqueles que acreditaram nas suas palavras pelas quais você botou sua vida em jogo, não se limitam apenas ao que estão se preparando de maneira pacífica. Temos que resolver logo isso. Caso contrário, o mundo se transformará em um lugar onde as pessoas lutarão umas contra as outras por cada pedaço de terra seguro. Caralho! Ai, ai, ai! O que esse tatuadão quis dizer, hein? Ah! Velho! Quando é o próximo? Dia 15, né? Semana que vem tem! Meio dia chega, duas da tarde a nossa leitura dublada ao vivo para os apoiadores. Gente, eu não estou nem acreditando, velho. A Tequila Wolf não está sozinha. Tem mais três pontos com o nome de álcool! Vodca Wolf, Run Wolf, Bourbon Wolf. Que da hora! Eu falei Run, né? Run Wolf. Cacetada, velho. Então essas pontes estão sendo construídas. Basicamente, é, você não sabe qual é a função delas, né? Mas elas são altas por conta disso. Mas é... Comércio, né? Sei lá. Caralho, bicho. Olha aí, o Edson também está vivo. Os Vegapunk aí em sintonia. E esse veinho deve voltar. Cara, essa morte do Saturno, bicho! Que doideira do nada o Garlin. E ele está, né? Com um corpão de... Ele tem o porte, né? De Gorosei. De repente, agora, ele vai receber a imortalidade. Se, por exemplo, se passassem mais 800 anos em One Piece, ele ficar com essa aparência aqui. E talvez tenha ganhado o fruto, o poder da aranha, né? Quem deve conceder esses poderes... Eu acho que o Wynn deve ter vários frutos. Tá ligado? É o conceito de poder de One Piece elevado à última instância para o último chefão. Não querendo dizer que Barba Negra não será, né? Caralho, velho. Muito foda. Muito foda. Acabamos o corte por aqui e vamos conversar que eu estou maluco. Beijos.